Música Ao anoitecer, um veículo todo lacrado conhece o filme, ao perceber a presença da nossa viatura entrou em ruas diferentes, tentando despistar a nossa equipe. Música O indivíduo adredido, laboreto, matriano, o indivíduo firma o Dardim, a mistura verde, firmou agora aí que ele está colocando uma arma de fogo no terceiro, aí que ele afinalou que ele está armado. Música 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 Pega na mão seu boneco. Você motorista, vá ao lado daquele primeiro policial lá. Os outros três, manda calçado ao lado daquele policial. Aga as caras. De quem que é esse carro? Meu amigo meu, senhor. Como chama esse seu amigo? Amigo? Vamos trocar a ideia direto em reto. O que tem de errado dentro? A gente só tá dando uma voltinha, senhor. Cadê a moto? A minha moto tá com ele, que ele tá usando pra serviço. Ele custa um carro. E ele tá dando com a sua moto sem capacete? Não, ele tá dando de capacete, ele é bonitado, tudo certinho. E por que tem dois capacetes dentro do carro? Cadê a moto? Não, essa é do meu... A moto dele tá guardada na garagem. Eu vou falar real pra você. Não, tô falando real, tô falando real. Você já foi preso, garoto? Nunca. Quanto é o seu tempo? Um 20, trabalho registrado. Bom, trabalhar essa obrigação eu não vou trabalhar pra você, beleza? Muito menos eu vou pagar suas contas. Tá certo? Não sei se esse cara acha que é trabalhador e qualquer coisa eu sou trabalhador. Trabalhar é obrigação do cidadão brasileiro, beleza? Então tá bom. Vou perguntar só mais uma vez. Tem arma de fogo dentro do seu carro? Não. Um objeto de valor? É só o meu celular e tem 5 reais ali. Droga. Não tem arma mesmo. O carro tá no nome de quem? Pai. Como é que chama o pai dele? A gente chama. O que é esse telefone aqui? Seu? Você acha? Você já teve algum problema com a justiça? Nada. Você já teve? Você mora onde? Uma *** ***. Não tem escravo como 저. Sem subir. A gente vai lá para trás. Você mora onde? A gente vai lá para trás. Você mora onde? Um ***. Você é um ***. Trabalha. Trabalho. Esse cara? Eu acho que é um problema de mim. É? A gente vai lá para trás. A gente vai lá para trás. A gente vai lá para trás. O que é isso? O que tem moto aí dele? O que tem moto aí dele? O que tem mais anjo? É só papear. Não, não tem. Vou ajudar ele. Ah, esse é o outro? Não, não é o outro, ele tá com a minha moto. Ele tá com a minha moto, eu fico com o quarto dele. Isso aqui é RG, isso aqui? Esse negócio aqui? É o meu nome vai chegar sexta-feira amanhã. Se tirar daqui vai te solver ou não? Não, pode tirar. Adoro ele. O carro não é seu, o carro é de um amigo seu. Isso tá no nome do pai dele. Seu amigo ele tá com a sua moto ou você tá com o carro dele? Isso. Tá na casa dela agora. Na casa dela? É. Você não é casado? Não, eu sou casado. Você não mora junto. Tá na casa dela? Tá. Aí você sai pra tomar maconha. Tá. Eu tenho uma coisa aqui. Como é que você chama? João. João, pega seu negócio aí. Qual que é o seu aqui? Escolha aí. Esse aí. Qual que é o seu aqui? Qual que é o seu aqui? Qual que é o seu aqui? Assim. Você é habilitado, né? Sim. Então é o seguinte, ó. Você sabe que você é um forte candidato. Principalmente você, né, João? Deixa essa mulher em casa, vamos filmar uma maconha. Vai, vamos ver. Vai lá. Já no final do patrulhamento, nossa equipe foi avisada por um morador que o tráfico de drogas estava acontecendo na região por motoqueiros que simulavam entregas de pizza. Pronto. Pronto. Vai. Vamos a cabeça. Diga, mano. Põe a moto no pézinho. Só uma nota, só falta a mão na cabeça. A mão na cabeça. A mão na cabeça. Baixa a sua mão, tive um capacete. Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar. Qual o problema que você tem que assistir? A Sound, no 5.7. Quanto eu tenho que ter que ter que ter? Um ano, três vezes. Um ano, três vezes. Um ano, três vezes. Um ano, três vezes. De quem que é essa moto? A gente tá comprando, mas é dele. Dele? Eu não entendi essa frase. A gente tá comprando, mas é dele? Você tá rindo pra mim ou é de mim? Tô supondo o seu lugar. A gente tá comprando, mas eu que tô colocando. Quando que você foi preso? 2010. 2010. Roubando o quê? Roubando pra nossa. Quem que tava com a peça? Você mesmo? Sapo. Não, você tava no sapo? Tava sozinho nessa cena? Tava aí o meu primo. É. Não sei, seu primo é maior de idade também? Não, faleceu. Nesse um barato aí mesmo? Não? Morou na cadeia? Não. Como que foi? Acho que foi moto. Você tem moto, tá vendo? Quanto tempo você ficou preso? Um ano, três meses. Um ano, três meses? Você foi condenado a quanto? Três e seis. Três e seis? Você tá chiquei na rua? Não. É. Apagou tudo? Apaga essa mão. Não pode ser só da canhinha. Um ano depois. 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 Deixe que fizeram a entrega agora? É? Cadê o canhoto na entrega? É? Ótimo. O que vocês entregaram agora? Desfila. Desfila? Segura aí. Mais dois abordados que já tiveram problemas com a justiça por roubo, mas como já cumpriram a sua pena, foram liberados.